É Trick de Marlon Gomes e Gabriel Peck marcando novamente na MLS, depois de ter sido o melhor jogador do mês por lá também. A base do Vasco nunca foi o problema. A questão sempre foi a situação em que ela foi colocada. E o tempo vai mostrando que apesar dos bons valores, vender os jogadores não era a melhor opção no início da temporada. Peck era e continuaria sendo o titular absoluto do time do Vasco. Um dos jogadores mais importantes de 2023 e com potencial enorme para assumir ainda mais o protagonismo em 2024. O campo tem provado isso. Já Marlon Gomes, eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? O menino foi titular muitas vezes no último ano e nessa temporada em meio a lesões graves de Jair e Paulinho, ele seria o dono do meio de campo. No Shakhtar ele já conquistou o seu primeiro título. São três gols e uma assistência por lá. Resumindo, no tempo que ficamos sem o patrocinador master, ouvimos a gestão afirmar que o Vasco não dependia mais de urgências para ter recursos. Se não dependemos mais, então por que vendemos duas peças importantes para o time sem ao menos ter reposições à altura? Agora o Vasco sofre com Rossi e Adson, além de Hugo Moura e Galdames. Não temos opção melhor nas pontas e muito menos no meio de campo. Quatro derrotas em cinco jogos no Campeonato Brasileiro é uma resposta boa para afirmarmos que foi um erro vender esses dois meninos. Os valores foram ótimos, porém as reposições foram as piores possíveis. Agora a gente corre contra o tempo mais uma vez para resolver os problemas causados fora de campo.